Bom dia, oitavo ano! Durante essa semana, o nosso conteúdo será um pouquinho diferente. Então, diferente por quê? Porque nós faremos uma revisão do que já foi visto anteriormente. Então, nós vamos revisar o sistema digestório, os sistemas cardiovascular, linfático e imunitário humanos e, por último, o sistema respiratório. Aqui nas orientações, pessoal, a novidade é que vocês não precisam copiar os textos, tá? Por ser revisão, você já tem esses textos no caderno, ok? Apenas as atividades devem ser copiadas e respondidas no caderno, depois fotografadas e mandadas no WhatsApp da professora, como a gente tem feito. Pessoal, nós daremos início ao nosso estudo falando do sistema digestório, que foi um dos primeiros que a gente viu, o primeiro que a gente viu, né? Então, o sistema digestório, ele atua no processamento do alimento, garantindo a absorção dos nutrientes importantes para o corpo. Então, qual a função básica do sistema digestório? Absorver os nutrientes importantes para o corpo. Ele é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Fazem parte também desse sistema as seguintes glândulas acessórias. As glândulas salivares, né? Que secretam saliva, o pâncreas e também o fígado. Dentro do sistema digestório, ocorre um processo chamado de digestão. Então, ele começa na boca, com a ação da saliva e dos dentes, e ele termina no intestino grosso, onde, por último, ocorre a absorção de água, e aí o processo de digestão, ele fica completo. Aqui eu vou deixar para vocês um mapa mental, com todos os órgãos do sistema digestório, a função dele, tá? Então, aqui tem. Nesse mapa mental tem tudo que vocês precisam saber. Então, quem preferir imprimir essa parte aqui e colar no caderno, todo o sistema digestório está resumido aqui. Então, tem lá a função dele, as etapas da digestão e os órgãos que fazem parte dele, assim como as funções que esses órgãos desempenham. Certo? Aqui, agora, pessoal, nós falaremos do sistema cardiovascular, das características básicas dele. Esse aqui é mais recente, a gente trabalhou há umas duas semanas atrás. Então, o sistema cardiovascular, ou também chamado de sistema circulatório, ele é composto por três elementos principais. Quais elementos são esses? Os vasos sanguíneos, o sangue e o coração. A função do sistema cardiovascular, pessoal, é garantir o transporte de sangue por todo o corpo, permitindo, dessa forma, que nossas células recebam, por exemplo, os nutrientes e o oxigênio também. O coração, ele é responsável por garantir o bombeamento do sangue. Os vasos sanguíneos, são tubos por onde o sangue passa. A gente tem aí três categorias de vasos sanguíneos, que são artérias, veias e capilares. E, por último, sangue, que é um fluido viscoso, de cor avermelhada, que circula por todo o organismo, transportando diferentes tipos de materiais. Certo? Isso aqui a gente já viu também. Só uma revisãozinha básica e rápida, para que a gente possa continuar com o conteúdo normalmente. Bom, aqui eu deixo para vocês uma ilustraçãozinha de um coração. E como a circulação do sangue ocorre nele. Então, tem aí as diversas estruturas dele, os átrios, os ventrículos, as válvulas pulmonares, tricúspide, a válvula órtica e a válvula mitral. Esse termo válvula, ele é até uma novidade para nós, tá? Porque a gente viu na aula anterior, quando eu falei do sistema cardiovascular, a gente viu só os átrios e os ventrículos, né? A gente não entrou nessa parte ainda de válvula, que é mais profunda assim no assunto. Mas é importante vocês saberem, ao menos, a localização ali de onde fica. Ficam as artérias, tá? Onde o sangue entra, como ele entra no coração, como ele sai. Onde ficam os átrios, os ventrículos. Isso é muito importante, tá, pessoal? Aqui, nós falaremos um pouquinho do sistema linfático. Deixei uma ilustração aqui para vocês, tá? Falando mais ou menos da localização do timo, das tonsilas, né? Que eu fui falar, do baço e dos linfonodos, tá? Que é esse ganglio linfático aqui. Ganglio linfático e linfonodos é a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. O sistema linfático, ele é o principal sistema de defesa do organismo. Então, aqui, ó, a primeira funçãozinha. Qual a função básica do sistema linfático? É o sistema de defesa do organismo, né? Um dos papéis importantes dele aí, está na absorção dos ácidos gráxicos e no equilíbrio dos fluidos, dos líquidos, dos tecidos do nosso corpo. Ele é constituído pelos linfonodos, timo, tonsilas e baço. Além disso, ele possui outras funções, como a proteção de células imunes, pois atua junto ao sistema imunológico. Então, ó, o sistema linfático e o sistema imunológico, eles são parceiros na defesa do nosso organismo, tá bom? Eles atuam na proteção do nosso corpo. Proteção contra o quê, professora? Proteção contra os diversos agentes que causam doenças, certo? Aqui agora, nós falaremos um pouquinho do sistema imunitário, tá? Então, o sistema imunológico ou imunitário, ele serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege de seres indesejáveis, que são chamados de antígenos. Esses antígenos, eles tentam invadir o nosso corpo a todo momento e quando eles não conseguem, significa o quê? Que nosso sistema imunológico ou imunitário, ele está, ok, está fortalecido, né? Assim, ele representa a defesa do nosso corpo. Os órgãos do sistema imunológico são divididos em órgãos imunitários primários e secundários. Aqui nessa figura, tem todos os órgãos que fazem parte do sistema imunitário, tá? Tanto os órgãos primários, imunitários primários, quanto os secundários. Então, vocês verão aqui as tonsilas, os linfonodos, os vasos linfáticos, o timo, o baço, as placas de pele, que a gente não vai ver agora, não vem ao caso agora, o apêndice, que eu já comentei com vocês, né? A infecção do apêndice, a inflamação dele se chama apendicite, a medula óssea e os diversos linfonodos, né? A gente não tem só um linfonodo, a gente tem vários grupinhos deles separados pelo corpo, assim como os vasos linfáticos também, ok? Agora aqui, o último sistema que a gente viu, que é o sistema respiratório. Então, ele é o sistema responsável por garantir a captação de oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. A respiração pulmonar, que envolve os pulmões, ela ocorre automaticamente por meio de estímulos nervosos involuntários, embora a gente consiga, às vezes, controlar aí a nossa respiração, né? Mas ela ocorre de maneira involuntária. Ele é composto pelas vias respiratórias e pelos pulmões. São essas duas partes básicas aí do sistema respiratório. Vias respiratórias e pulmões. As vias respiratórias aqui, elas são formadas pelos seguintes órgãos e estruturas. Então, quais são os órgãos que formam as vias respiratórias? As cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. E como que funciona, professora? Basicamente, o ar entra e sai do nosso corpo por elas. Então, os movimentos respiratórios que a gente vai ver na sequência, eles têm um local para entrar e tem um local para sair do nosso corpo. E esse local se chama vias respiratórias. Os pulmões aqui. Deixei até uma ilustração para vocês de um pulmão ali ao lado, tá? Os pulmões, a função deles, né? Eles são responsáveis pela troca do oxigênio e gás carbônico através da respiração. São órgãos de cor rosada e textura esponjosa. É um órgão crucial aí, pessoal, na nossa saúde, tá bom? São compostos de alvéolos pulmonares e neles ocorre a troca de gases entre o ar atmosférico que chega aos pulmões e o sangue dos capilares. Aqui, deixei para vocês uma ilustração. Vocês encontram no livro, né? Só que como nem todos ainda possuem o livro, eu fotografei essa imagem aqui, tirei do nosso livro e coloquei aqui para vocês, tá bom? Então, são os órgãos do sistema respiratório. O nome deles, né? E a função de cada uma dessas estruturas. Aqui, mais um mapa mental para vocês. Esse mapa mental fala sobre aparelho respiratório, tá? O sistema respiratório. Então, é importante que vocês vejam esse material, que vocês, ao menos, tenham impresso no caderno. Quem quiser também, fica à vontade para construir o seu próprio mapa mental, tá bom? Todo o conteúdo que for trabalhado, vocês podem fazer um mapa mental para quem gosta, para quem tem habilidade em desenhar, em fazer esquema. É muito importante. E vocês aprendem muito fazendo isso, tá? Então, tem aqui o aparelho respiratório. Tem ali já a função dele. Tem as estruturas e os movimentos respiratórios que a gente viu anteriormente também, que eu não vou abordar aqui agora, que é a inspiração e a expiração. Tá? É um assunto recente que a gente viu. Tem também sobre transporte de gases, né? Então, tudo que se copiaria, por exemplo, em duas páginas de um caderno, dá para vocês resumirem em uma única página, de maneira, assim, colorida, né? Para quem gosta, de maneira diferente, de maneira que tudo fique sintetizado e que, assim, a pessoa bateu o olho, ela consegue visualizar todas as informações do conteúdo que vai ser trabalhado. Que foi trabalhado, no caso, né? A atividade de vocês aqui, pessoal, são sete questões. Então, todas as respostas dessas questões estão nesse material aqui que a gente acabou de ver. Tá bom? Vocês podem também, caso ainda tenham dúvida, podem ou me chamar para esclarecer ou podem também fazer pesquisas. Tá bom? Usem a internet a favor de vocês para fazer as atividades propostas aqui. Pessoal, bom trabalho. Eu espero que vocês não tenham encontrado dificuldades para resolver as atividades. É um momento que a gente precisa passar para poder voltar mais forte, né? É um momento de muito cuidado. E eu tenho certeza que, logo, logo, tudo isso vai se resolver e a gente vai voltar à nossa rotina normal aí. Tá bom? Vou deixar aqui para vocês a escadinha do sucesso para vocês refletirem, pessoal. Tá bom? Então, cada degrauzinho desse tem uma importância, assim, fundamental no sucesso de vocês. É um sucesso para a vida, né? E o sucesso da vida, ele envolve o estudar. Não é verdade? Então, façam tudo sempre com muito capricho, muita atenção, estudem, tirem dúvidas. E, nesse momento agora, o mais importante, né? Fiquem em casa, por favor. Fiquem em casa, Fiquem em casa,